Oi gente, aqui é a Vi e no vídeo de hoje eu trouxe um compilado de unboxings. Amigos, se vocês não sabem o que é isso, eu também não sei, mas é o seguinte. Eu falei com vocês naquele vídeo de trocando livros com vocês que eu vou deixar aqui caso você ainda não tenha assistido, que eu ia guardar as trocas que chegassem pra abrir com vocês. Só que gente, tá com greve nos correios, ou seja, até demorou muito pra chegar aqui. Eu custei quase um mês a juntar quatro troquinhas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntando, sei lá, de três a quatro, cinco troquinhas. E gravar pedacinhos do vídeo pra vocês. E aí a gente faz um super unboxing imenso de trocas no final. Eu espero que vocês não se importem, porque assim, eu preciso avaliar as meninas lá no Scoob. Caso você não sabe o que é Scoob também, que quer avaliar a gente no Scoob, corre aqui em como eu faço minhas trocas, que aí você vai entender todos os passos. Mas enfim, aí eu preciso avaliar as meninas, eu quero fazer outras trocas, mas aí eu não posso, porque antes de eu fazer a troca eu preciso avaliar as meninas, que o Scoob não deixa, daí eu falei, quer saber? Dane-se. Vou fazer um compilado de trocas e aqui eu estou. Eu espero que vocês já gostem desse unboxing. Se você gosta de unboxing, gosta de livro novo, gosta de troca, pelo amor de Deus, deixa o seu like aqui, se inscreve aqui embaixo, manda esse vídeo pra outras pessoas. Não sei se a luz está boa, porque eu estou metade, não só metade, não. Porque eu estou tentando novos ângulos aqui nessa casa, porque é quarentena, gente. Eu tenho o quê? Seis meses que eu não saio de casa, ou seja, eu já não tô aguentando olhar pras paredes da minha casa, porque eu moro em um apartamento de um quarto. Então, assim, tá meio tenso. Mas, enfim, vamos lá. Espero que vocês gostem, que seja tudo bem. Vou abrir a primeira aqui, que veio da Juliana. É um livro fininho, parece, gente. Tô aqui com a minha tesoura e meu estilete pra abrir. E, assim, gente, não sei se vocês vão gostar do modelo do vídeo, tá? Vocês vão me contar, né, ao longo do vídeo se vocês estão gostando, se não foi. Bom, enfim, pra vocês não vai fazer muita diferença, né? Mas, enfim. Olha só, abri, vamos ver qual livro é. Em busca de abrigo! Gente, olha, essa edição aqui é sem orelhas. Eu não sabia que essa edição era sem orelhas. A Juliana não me falou. E o livro tá no estado que ela falou mesmo, tá um pouquinho amassado, ó. E tá bem conservadinho até. Eu só não sabia que era tão pequenininho. Inclusive, lá naquele vídeo, eu acho que tinha algumas pessoas querendo trocar por dois créditos o livro desse tamanho. Gente, me poupe! Olha só, novamente, a belíssima e lustríssima diagramação da intrínseca com a Jojo Moy, sendo um lixo. Sempre reclamo disso, mas é aqueles livrinhos que a gente guarda na estante pra quando tem uma ressaca, a gente pega eles. Olha, a capa é bem linda. A contra capa também, bem bonita. Vou deixar aqui pra vocês irem vendo, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Então, o primeiro já foi. O segundo, gente, é da Tamara ou Tamara Fernandes. E tamo aqui com esse aqui que é fácil de rasgar, ó. Bem frágilzinho, mas tudo bem. Vamos ver qual é esse. Que livro é esse, gente? Pelo amor de Deus. Proibido! Meu Deus, gente! Não sei se vocês conhecem esse livro, mas esse livro foi muito hypado no Booktube antigamente. Porque esse livro aqui vai tratar de incesto, gente. Pelo que eu me lembro. Mas 2014, a galera falar. Isso aqui vai ser uma história entre um irmão e uma irmã que se apaixona. Mas eu não tenho certeza. Olha como veio embaladinha, gente. Veio no plástico bolha. Que fofa! E ela até colou o plástico bolha. Meu Deus, gente. Habilidades que eu não tenho. Tô abrindo aqui pra gente ver o estado do livro. Mas me conta aqui nos comentários se você é da época do Booktube em que esse livro aqui era hypado. Todo mundo lia e achava um escândalo. Inclusive, falando em escândalo, gente. Esses dias eu postei um vlog de leitura de Minha Sombria Valessa. Lá no meu Instagram. Então, lá no Instagram eu também falo muito sobre livros. Os livros que não vêm resenha pra cá, geralmente tem resenha lá. Então, faça a gentileza de lá me seguir, tá bom? Muito obrigada. Gente, parece que eu comprei o livro. Olha isso. Olha aqui em cima. Olha aqui. Parece que eu comprei esse livro de tão bem feito. Ai, veio um recadinho. Olá! Espero que faça uma boa leitura. Obrigada por trocar comigo. Que fofa. Gente, olha aqui. O livro é lindo. Olha. A capa também é perfeita. Já tô louca pra ler esse livro porque isso aqui é muito bizarro, gente. É muito bizarro. E a editora Valentina sempre tem uns títulos assim meio bizarros. Ai, que máximo, gente. Tá perfeito o livro. Enfim. Agora temos aqui dois. Eu vou pegar esse aqui primeiro porque ele já tá meio aberto. Esse aqui é super pesado, gente. A menina deve ter pagado um preço nesse registro módico. Mas, enfim. Veio da Letícia Assunção. E lembra que eu sempre falo com vocês que eu detesto envelopes amarelos, gente? Que eles rasgam. Olha como é que veio o livro. Todo arregaçado, coitada. Vou continuar rasgando ele aqui pra abrir pra vocês. Esse aqui eu já sei qual é porque, né, ele veio assim. Dá pra saber qual é. E é um que eu troquei com vocês naquele vídeo, gente. Então, assistam meus vídeos, tá? Pra vocês ficarem sempre por dentro do que tá rolando aqui nesse canal e na minha vida. Veio bem embaladinho também, que é a história do mundo em 100 objetos, do Neil McGregor. Esse livro aqui é de um cara que ele é diretor de um museu, do British Museum. E é aquele livro que a gente põe na mesinha de centro, sabe? Eu sempre falo isso com vocês. Tem livros que a gente só tem pra botar na mesinha pra todo mundo ver. Como em galota amarelo veio rasgado, gente, o plástico de cima acabou rasgando também. Mas eu não acho que danificou o livro. Talvez dê uma sujadinha. Mas essa página parece ser aquela página de revista, sabe? Que dá pra limpar. Vamos ver aqui. Olha, gente, o livro está em perfeito estado. Esse livro custa cerca, gente, de 60, 70 reais. E eu peguei ele praticamente de graça. Ah, sim, gente. Olha que lindo. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas... Ai, não sou boa pra isso. Olha, ele é todo ilustrado. E basicamente conta a história do mundo, de acordo com os objetos, sabe? Aí vem o número, o objeto e por que ele faz parte da história da humanidade. Muito legal. Já quero ler esse livro aqui. Já vai ser meta de leitura. E o último, que eu não tenho a menor ideia de qual seja, veio da Kathleen Julie. Vou abrir aqui com a tesoura. Não sei nem onde é que eu vou parar no chilete. Enfim, tô abrindo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O livro que vai sair aqui é... A história de nós dois. Ai, meu Deus, é um recadinho. Olha, vocês viram, né? Claro, eu que não vi. Oi, obrigada pela troca. Espero que ele te proporcione ótimas aventuras. Fique bem, Julie. Ai, gente, que fofa. Dia 27 do 8 que ela colocou. E olha que só chegou agora. Lindo post-it. Vou guardar dentro do livro. E ele também parece que tá em perfeito estado. Vamos abrir. Gente, eu dei muita sorte dessa vez. Olha, parece novo. Parece que eu comprei esse livro. Perfeito, perfeito, perfeito. E veio com o marcador. Ai, que gracinha. Veio com o marcador de hot e de romança de um lado e hot do outro. Vai entender. Enfim. Ai, gente, olha. Já quero ler esse livro também. Ai, cheirinho de livro, cuidado. Vou colocar o recadinho aqui dentro. Bom, esses foram os primeiros quatro livros desse compilado de unboxings. Me contem se vocês já leram alguns deles. E segue aí com o próximo unboxing. Oi, tô aqui com mais dois pacotinhos pra gente abrir junto. Ignorem o cenário, gente. Tá um frio. Horrível. Na verdade, eu amo frio. Tá muito bom. Mas tá muito frio. Então, tipo, tá tudo bagunçado. Eu tô com sono. A Melinda dormindo na cama. Tipo, eu tô trabalhando. Então, whatever. Olha só. Vou começar com esse pacotinho aqui da Roberta. Eu acho que eu já sei que livro é. Porque eu pedi pra Roberta dois livros da mesma coleção. Mas vamos conferir aqui. Não sei se é a mesma Roberta. Vamos ver. Ainda falei com ela. Falei, Roberta, desculpa. Porque eu só tinha crédito pra pedir um no dia. Aí eu pedi um. Ela enviou. No outro dia eu pedi o outro. Eu falei, amiga, difícil ir no correio, né? Vamos ver aqui, ó. Tcharam. Quem aí é Afternator já sabe qual é o livro. E, gente, acho que eu tô me tornando uma Afternator sim. Se você ainda não conferiu o vídeo onde eu falo sobre After, eu vou deixar aqui pra você conferir. E olha isso. Nothing More. Tô empolgada pra ler esse livro. Talvez eu leia, né? Porque, tipo, é o livro 1 do Landon. Dá pra eu ler por agora. E quem sabe eu gravo um vídeo sobre Nothing More e Nothing Less. Que eu também já pedi. E tá perfeito, gente. Super bem cuidado. Super bonitinho aqui. Tô empolgada pela leitura dos outros livros de After, né? Tô muito feliz com esse livro. Agora vamos para o segundo, que é da Aline Simon. Ela mandou nesse pacote chique dos Correios. Eu acho muito chique. Quando vem envelope dos Correios. Porque, né? Tipo, envelope dos Correios é mó caro. Aí quem manda é porque desembolsou. Já cortei aqui. Vamos abrir. Ai, gente. Em Águas Sombrias. Da Paula Hawkins. Olha só. E veio com o bilhetinho. Olha. Boa leitura. Aline. Eu gostei muito do estado do livro. Ele não tá muito amarelado aqui em cima. Os meus também sempre ficam aqui em cima amarelados. Porque é a única parte que eu deixo exposta, né? Mas, enfim. Tá bem bonita a diagramação aqui. E a galera deu uma cagada. Como sempre a galera caga nessas folhas aqui ruim. Que é áspera, né? Esse aqui é o papel off-white. Né? Enfim. É horrível esse papel. Anyways. O livro tá bem conservado. Ele tá num bom estado, assim. Ele não tá tão bom quanto o outro. Mas ele também tá bom. E aí, gente. Finalmente eu vou ler esse livro. Esse livro é muito antigo. Tão antigo. Que eu lembro que a minha roommate do intercâmbio... Ela comprou esse livro no lançamento, gente. Foi 2017. Pensa. Mas eu tô muito animada pra ler esse aqui. Vou encaixar em algum momento aí da vida. Fiquem aí com a próxima parte do unboxing. Provavelmente é a última. Gente. Tenho aqui mais três pacotinhos pra abrir. Esse eu já sei o que é. Mas esses aqui não sei ainda. E esses são os últimos pacotinhos desse unboxing. Então, já deixa o recado. Que se você gostou desse vídeo. Se você está gostando desse vídeo. Se inscreve aqui no... Se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like. Não esquece de mandar esse vídeo pra alguém. E lembrando. O link de compra pra todos esses livros aqui. Estão no prim... Não. Os links, né? Isso. Os links de compra pra todos os livros que eu mostrei aqui nesse unboxing. Estão aqui no primeiro comentário fixado. Então, se vocês forem comprar, se tiverem interesse. Comprem pelo meu link. Pelo amor de Deus. Porque eu tô precisando que vocês comprem pelo meu link, tá? Vamos abrir então primeiro que eu já sei o que é, gente. Porque eu tive que registrar que ele chegou lá no Scoob. Então, eu descobri o que era. E eu fiquei já decepcionada, gente. Por quê? Olha a finura desse livro aqui. Eu imaginei que fosse ser um livro de, sei lá, 400 páginas. Mas a culpa é minha mesmo, né? Porque eu aceitei pagar dois créditos nesse livro aqui que eu troquei com a Fátima. E não percebi que era um livro fino. Então, eu saí super no prejuízo. Tudo bem, né? É um livro que é novo. Foi publicado esse ano. E eu queria muito ler. Então, deixa eu abrir aqui. O livro é Por Que Gritamos? Da Elisama Santos. A Elisama, gente. Ela é uma mulher que tem outros livros publicados. Eu acho que ela tem o livro da Educação Não Violenta. E ela fala muito sobre esse tema. Como eu sou educadora, né? Eu gosto muito de... Enfim, desse tema. E olha só, gente. O livro está novo. Está no plástico. E não é o plástico que ela embalou, gente. É o plástico da editora. Então, talvez eu não me dê tão mal assim. Quando eu troquei isso aqui por dois créditos. Eu estou animada para a leitura desse livro. E vai ser uma leitura super rápida, gente. Porque é um livro super fino. Amei, 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 amei. O estado está, assim, perfeito. Agora eu vou para esse envelope aqui. Que eu já falei com vocês que eu acho fancy. Quando alguém me manda nesse envelope aqui. E esse aqui eu recebi da Ariadne. Vamos abrir aqui. Porque eu não lembro qual livro é. Ui, gente. Está difícil, né? Espera aí. Calma. Vamos abrir aqui. Vamos lá, envelope dos correios. Não decepcione. Ou tesoura. Sei lá. Aquele que está fazendo. Isso aqui demora. O livro é... Tcharam, tcharam, tcharam. Fazeram meu filme lá do B. Ai, gente. Graças a Deus eu consegui esse livro. Não tive que comprar. Sério. Eu amo a Paula Pimenta. Vocês sabem disso. Ela é uma das minhas autoras preferidas. Eu já li esse livro. Mas eu não trouxe resenha aqui no canal ainda. E eu queria muito esse livro com essa capa. Para completar a minha coleção. Porque eu já tenho a outra coleção clássica. E tenho a coleção dessa capa também. Mas não tinha esse livro. Quando eu vi para trocar, gente. Por um crédito. Um mísero crédito. Eu troquei na hora. E está em ótimo estado aqui. A pessoa parece que leu. Mas nem parece. Porque está perfeito mesmo. Amei. 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 Arrasou. Arrasou. E aqui está o último livro. Que esse eu recebi da... Juliana. Juliana. Não sei que livro é. Não lembro. Acho que vai ter que ser com um estilete esse. Primeiro de rasgar o livro. Mas não rasguei. Vamos lá. Vamos abrir. Ó. Eu sei que é da editora Arqueiro. Mas não vou olhar. Porque eu não quero pegar spoiler. Quero que vocês vejam primeiro. E é o livro... Ah! Dando fora dos padrões, gente. É o primeiro romance de época que eu tenho na minha vida. Eu já li um outro. Mas ele era mais fantasia do que romance de época. E eu estou muito empolgada, gente. O livro está em ótimo estado. Ótimo assim, né? Está em bom estado. Foi lido. Dá para ver que foi lido. Olha só a diagramação da Arqueiro. Que todo mundo fala bem. E eu decidi começar por essa saga aqui. Porque primeiro. Julia Quinn é a rainha, né? Todo mundo fala que a gente tem que começar por ela. E eu não quis ler os Bridgestone. Porque dizem que tem muita coisa problemática. A própria autora já fala que mudaria algumas coisas na história se pudesse. Então eu decidi começar por essa série aqui. Que é a série que ela está publicando agora. Então, sei lá, né? Talvez ela consertou as burradas. Quem sabe eu goste mais. E essa série aqui é o Roxbiz. Tem uma coisa aqui. Ai, gente. Tem coisas, ó. Virgínia, obrigada pela solicitação da Ju. E aqui também um marcador de algum livro que eu não identifiquei qual é. Acho que é Você Precisa de Respostas. Mas enfim. Ai, amei, amei, amei. Já quero muito ler esse aqui. Mas eu acho que eu vou acabar guardando para ter os outros livros. Olha isso. Para ter os outros livros da série também. Esses aqui, então, foram os três últimos livros que eu vim mostrar para vocês aqui nesse unboxing. Se vocês gostarem muito, deixem aqui nos comentários que eu faço mais. Já fiz alguns, mas, né? Vai que vocês querem outros. Um beijo. Não se esquece de curtir, compartilhar e de comprar pelo meu link. E me seguir no Instagram também. Porque lá vocês veem em primeira mão o que eu estou lendo, o que eu estou trocando. E unboxings novos também. Então, corre lá. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.